Quando eu era mais nova, as pessoas me perguntavam o que você quer ser quando crescer? Eu não entendia muito bem o sentido dessa pergunta, mas de uma coisa eu tinha certeza, queria ser capaz de cuidar. Assim como meu pai cuidava de mim quando caía de bicicleta ou como minha mãe cuidava de mim quando sentia alguma dor. Hoje eu entendo que eu sou o que eu queria ser quando crescer. Uma profissional da saúde. Matrículas abertas, cursos técnicos e superiores na área da saúde. Tchau.